Música Nessa aula eu vou ensinar você a mudar a cor de um objeto utilizando a Quick Mask então você aperta a letra Q que é para ativar a Quick Mask em seguida você pega o bruxo é o segundo bruxo tamanho 13 dureza 100% opacidade 100 e fluxo 100 e com muito cuidado você vai começar a marcar a Quick Mask na verdade ela não está pintando o objeto nós estamos apenas fazendo uma seleção através de máscara então você pinta com muito cuidado para não pegar o cabelo amplia se for necessário para você não deixar sair fora e faça isso em todo objeto que você quiser retirar mudar a cor se você errar a seleção como está aqui note que na paleta de cores quando a Quick Mask está ativada você só tem a cor preta e branca então se você errar você vai mudar para o branco e vai passar sobre o local onde a Quick Mask não deve ser pintada e quando quer pintar muda para o preto e pinta e aí você vai ajustando a sua seleção feito isto você tecla Q novamente e a sua seleção está feita Quick Mask sempre faz a seleção invertida então a gente vai tirar a inversão e vai select invert e agora vamos ajustar a cor do chapéu você pega imagem adjust rued saturation e aqui você escolhe a cor que ficará o seu chapéu você pode escolher a cor que quiser depois de escolhido ok e ctrl d para retirar a seleção pronto o chapéu está de outra cor o chapéu o chapéu o chapéu ou o chapéu